Pessoal, quando eu entro num site chamado Kimovil, que a gente compara os smartphones, eu coloco ali pra colocar aqui no nosso tablet e ter todas as informações pra mim não confundir nada, né? Como são muitos smartphones, a gente não consegue decorar tudo. E é triste, quando eu abro lá, coloco lá iPhone 13 Pro, que custa 8 mil reais. Vamos abaixar o valor aí, vamos dar 8 mil reais pra ele, pelo menos essa versão com um bom armazenamento, 8 mil reais. E aí, depois eu coloco lá qual celular eu vou comparar, aí eu digito ali Poco X4 GT. Esse aqui, tava custando 1.500 no AliExpress, né? Agora tá um pouquinho mais caro, mas ele ainda vai custar no Brasil, creio eu, um dia, se o dólar colaborar, uns 2 mil reais. Entendem isso? E o Kimovil mostrar pra mim que ele é melhor que o iPhone, eu fico, meu, é brincadeira, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E assim, obviamente o iPhone é melhor, é que ele pega a relação preço e especificações, e aí ele gera custo-benefício. Não sei porque eu fiz isso, mas enfim, ele fica compensando mais, por conta do preço dele e o que ele tem pra oferecer. E assim, obviamente o iPhone é melhor, já adianto pra vocês, já pode, assim, não, é isso que eu queria saber, tchau, obrigado. Mas, tem outras coisas por trás, além dele ser melhor, esse aqui tá bem pertinho de um iPhone 13 Pro, custando muito, muito mesmo. Não é à toa que vende demais, né? A gente sabe disso. Então, sem enrolação, vamos começar com o que interessa, vocês já viram o preço, que é as principais diferenças. Diferente do design, eu vou começar com hardware, só pra vocês terem noção e já aquecer o vídeo aí, clicando no gostei. Então, pessoal, clica no gostei que ajuda demais, mas, sinceramente, quando a gente fala de hardware, né, no iPhone eu vou abrir o PUBG e aqui o PUBG também, apesar de aqui rodar todos os jogos da Play Store, a gente tem processadores diferentes. Aqui a gente tem um processador da Apple, o A15 Bionic, 6 GB de RAM, um super processador, mega processador da Apple, show demais. Aqui a gente tem um Dimensity 8100, a Apple só usa processadores da Apple nos colares dela. Aqui a gente tem processadores diferentes, né? Então, assim, é um baita de um processador que a gente tem no Poco X4. Tão bom quanto esses processadores que estão aqui no iPhone 13 Pro. Você fala assim, ah, mentira, até parece que você está maluco, esse cara não sabe o que está falando. Não, não é eu que estou falando, eu fiz essa comparação. Inclusive, eu vou abrir o AnTuTu Benchmark e, ó, o iPhone 13 Pro faz 780 mil pontos no AnTuTu Benchmark. E o nosso X4 GT faz 759 mil pontos. É tipo, é, é, tá assim, ó. Tá lado a lado um e o outro. Olha esse legal dos dois aqui, mas vai ir arriscar. Vocês entenderam isso? Que basicamente em hardware a gente tem dois smartphones praticamente iguais em termos de desempenho e tudo, sem contar o sistema? Porque esse aplicativo aqui, ele mede a pontuação do smartphone. Se eu clicar aqui em repetir teste, tanto aqui quanto no iPhone, ele vai testar tudo no smartphone. Seja gráfico, seja desempenho, seja bateria, tudo que vocês imaginarem para forçar o aparelho. E aqui que a gente mede e faz aqueles gráficos de benchmark. Isso não é só para smartphone. Esse AnTuTu Benchmark não é só aqui. A gente usa em PCs para saber qual PC é melhor que o outro, qual placar de vídeo é melhor. Então, é aqui que mede. Então, isso é interessante demais. E aí, se a gente abrir pub, tanto aqui, né, deixa eu abrir o pub aqui, ó. Vou abrir no iPhone, vou abrir no Poco X4 GT e, meu, os dois abrem de boa. São processadores, é pau-pau, meu. Os dois são muito, muito bons mesmo e bem parecidos. Aqui a gente tem 8 GB de RAM contra 6 GB do iPhone, mas o que é necessário é 6 GB de RAM. E vocês podem ver que os dois abrem muito rápido. Obviamente, o iPhone abriu primeiro aqui porque eu cliquei primeiro. Mas vocês já viram aqui, ó, alguns segundos depois já abriu aqui. E simplesmente os dois vão rodar com a melhor resolução possível. E, olha, eu vou entrar numa partida aqui para vocês verem que, meu, independente de qual fosse jogar, vai rodar de boa, liso, qualquer jogo que haja na Play Store ou Apple Store esse ano, ano que vem, no próximo ano e nos próximos e próximos anos. Talvez por desempenho você não vai ter que trocar o iPhone 13 ou o Poco X4 GT. Talvez por falta de atualização ou qualquer outra coisa. Mas por desempenho, não. Você não vai nem se preocupar com isso, independente de qual aparelho. Aqui, inclusive, entrou primeiro porque eu cliquei primeiro, né, obviamente. Mas os dois, ó, bala. Vai rodar tudo de boaça sem que você esquente a cabeça. Então, o desempenho já é uma loucura a diferença de um e outro. O iPhone, a gente tá encontrando a partida. Agora foi, olha só. Meu, os dois vão rodar lisaço, lisaço mesmo. Epa, Apple, o que que tá... O que que tá acontecendo aí? Ó, os dois vão rodar de boa, liso mesmo. Então, assim, independente de qual você escolher, vai rodar tudo com muitíssima tranquilidade. O iPhone é mais potente ainda? É, mas muito pouco, muito pouco mesmo. Não tem tanta diferença, assim, em desempenho. Agora vamos pro design, né? Aí a gente tem, realmente, um aparelho mais premium, que é o iPhone. Mas o Poco X4 GT ainda tá bem bonito, né? Ele é fosco, parece bastante o iPhone na parte de trás, né? O módulo de câmera acaba sendo mais destacado, né? Com câmeras grandes, talvez quase do mesmo tamanho. E a traseira fosca, né? A lateral, as partes de cima, né? A gente tem outra diferença também, né? Que o Poco X4 GT a gente tem entrado na fronte de ouvido e o infravermelho. A gente consegue controlar TV e ar-condicionado com esse infravermelho aqui. Outra coisa que eles têm em comum são 5G. Os dois têm 5G. Os dois têm NFC. Que, basicamente, você consegue cadastrar o seu cartão, por exemplo, no iPhone. E fazer pagamentos pra aproximação. E aqui também você consegue, né? Inclusive, a Xiaomi tá bem parecida com a Apple. Inclusive, quando a gente puxa essa barrinha aqui em cima, olha isso. Tá bem parecido um com o outro. A gente puxa pro lado aqui, ó. Quer dizer, no iPhone a gente puxa aqui pra ver as notificações. Desse lado é essa central de controle aqui, meu. Olha isso. E aqui na Xiaomi, ó, a gente tem a opção de cadastrar o cartão também pra fazer pagamentos pra aproximação. Mas aí são sistemas, né? Sistemas diferentes de sistemas. Aqui roda o iOS, aqui o Android. Então vai depender um e outro. Os dois têm muitos recursos. Como o iPhone puxa aqui, ó. Ah, eu consigo gravar tela. Eu consigo fazer não sei o que nativamente com uma boa qualidade. Aqui também, ó. Se eu puxo, eu também tenho gravador de tela. Inclusive, aqui em cima, ó. Igual a Apple tem. Então, meu. É algo muito legal. A Xiaomi tá investindo muito no sistema. Assim como a Apple. Bom, outra coisa que eles têm em comum é o alto-falante estéreo. Ou seja, sai o áudio tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então os dois têm isso. Isso é muito bom, né? Pro celular Android, a Xiaomi traz, geralmente, quase todos os modelos dela o alto-falante estéreo. Que é uma característica de um smartphone premium. Sai o áudio tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então você tem aquele áudio meio que 360, aquela super qualidade que faz muita diferença. Isso é muito legal. Ó, eu vou colocar uma música pra vocês. Ó, eu vou aumentar. Ó, sai aqui embaixo. Se eu tampar, continua saindo aqui em cima. E isso é a mesma coisa no iPhone. Então quando a gente faz assim, ó. O áudio tá sempre por aqui. O que é muito bom e com uma qualidade bem legal. Então assim eles têm em comum também. O que o iPhone tem que a gente não tem aqui? É duas coisas, né? Carregamento por indução e o IP68, que faz ele ser a prova d'água. Então são duas coisas que não tem aqui. Que aí pode ser, ah, isso aqui realmente deixa mais caro. Ó, fora isso, os dois tem tudo. Os dois tem câmer, os dois tem carregador, os dois tem tudo, né? Acaba sendo bem parecido. Outra coisa, a entrada pra você carregar, né? Aqui a gente tem o SBC no Poco X4 GT. E aqui a entrada Lite ainda nos iPhones, né? E uma vantagem quando o celular é bom é isso aqui, ó. O celular bom, ele consegue ficar em pé sem precisar de apoio atrás. E aqui, o meu teste é esse. Porque a gente filma o celular assim, ó. Ou a gente coloca um peso atrás. Ou quando o celular é muito bom, ele fica em pé assim. Isso aí é diferenciado, né? Isso aí é novo pra vocês, né? Eu sei. Bom, aí, claro, o iPhone é tudo melhor do que o Poco X4 GT. Mas será que é tão melhor? Vamos ver as câmeras agora. Olha algumas fotos que eu tirei com os dois. Eu confesso que o ponto forte do Poco X4 GT não é a câmera. Mas ele tem a câmera principal de 64 megapixels. Tem a lente ultra-wide. A câmera frontal dele que não é lá aquelas coisas. Mas a traseira até que se sai bem, né? Tem o sensor da Samsung. Tem a lente granular de 8. E a frontal de 16 megapixels. Ele grava vídeos em 4K, o que é muito bom. E o iPhone tem todas as câmeras de 12 megapixels com uma qualidade muito, muito boa, né? Vocês estão vendo aí as fotos tiradas com o iPhone. Realmente é indiscutível essa questão de qualidade de câmera e tudo mais. Porque o iPhone é melhor. Mas o Poco X4 não é ruim, né? E isso a gente tem que considerar, né? Porque, poxa, pelo preço dá pra tirar umas fotos legais. Principalmente com a câmera traseira. Bom, agora na tela, né? A gente já tem as nossas diferenças, né? Também, outro ponto é o Face ID, né? Que na Apple a gente tem aqui o Face ID, ó. Então tá bloqueado. Se eu olho aqui, eu já desbloqueio. E no Poco X4 GT, eu uso o leitor digital. Também tem o desbloqueio facial. Mas, enfim, não é a mesma segurança. Então eu prefiro usar o leitor digital, que é muito, muito rápido. Olha isso. Assim, extremamente rápido. E eu acho ele bonitão também. Agora na tela, a gente tem tamanhos diferentes de tela e qualidades diferentes. Mas, tem um destaque aqui no Poco X4 GT que vocês vão gostar. Vocês viram que os dois são muito bons em desempenho. Quando o celular tem um bom desempenho, por que não colocar uma boa tela pra aproveitar esse desempenho? No iPhone 13, a gente tem uma tela de 6.1 polegadas OLED. Maravilhosa. 120 Hz. Ou seja, você vê mais fluido os jogos quando você tá usando o aparelho. Isso é muito bom. E uma tela AMOLED. A diferença de AMOLED pra tela do Poco X4 GT é que é uma tela IPS. Vocês estão vendo a diferença aí, né? O AMOLED, ela paga pixel por pixel. Então você consegue, numa imagem mais escura, ela paga os pixels pretos e você tem uma qualidade melhor. Fora isso, acaba sendo bem parecida, né? E aqui no Poco X4 GT é uma tela de 6.6 polegadas, né? As duas são Full HD. Só que a gente tem uma taja de atualização diferenciada de 144 Hz. Ou seja, é a mesma taja de atualização que, às vezes, um monitor gamer ou até mais, né? Então, assim, o iPhone tem uma mega taja de atualização que é muito bom. Só que já tá virando popular. E agora, aqui, você vai encontrar igual esses monitores gamers que vocês estão vendo aí. Tipo, é diferenciado mesmo. Porque esses smartphones são muito potentes. E aí, a potência resulta em muitos FPS, né? Muitos frames por segundo, o software consegue aguentar e rodar. Mas, se você tem uma tela de 120 Hz, ele vai parar ali no 120. Não adianta você ter uma potência maior que isso pra ter um jogo ainda mais fluido. Porque ele vai travar ali. E isso com outros celulares mais fracos, né? Que tem 90 Hz, 60 Hz. Não adianta ter um super desempenho, porque vai travar ali. Não vai se sentir aquela diferença. E aqui, você sente ainda um pouquinho mais, 144 Hz. Então, tem essa pequena diferença também. Enfim, no quesito, eu acho que não faz tanta diferença do 120 por 144, não sei o que. Mas, é diferenciado. E outro ponto é a bateria. E não, a Apple não tem mais uma bateria ruim que não dá pra passar o dia todo. Eu mesmo tô usando o iPhone, ó. Eu acordei hoje, 8 horas da manhã. Já tirei ele do carregador, né? Eu uso o carregador sem fio. E ele tá 64%. E agora, é duas e meia da tarde. Mas, assim, eu não usei muito ele. Realmente, eu não usei. Vim no estúdio, a gente fica gravando, fica fazendo as coisas. Então, acaba não usando. Não fica usando o tempo todo. Mas, enfim. Dá até pra passar o dia inteiro de boa, né? Sempre no final do dia, chega aí com 5%, 10%. Mas, dá pra passar o dia todo. Entre tops de linha, a melhor bateria é do iPhone 13 Pro. Agora, com o Poco X4 GT, a gente tem uma bateria diferenciada, né? É uma bateria de 5.000 mAh, né? 5.080 mAh. Uma bateria bem grande. Que dá pra passar o dia todo, até mais de um dia, dependendo do seu uso. Só que ele tem outra vantagem. Inclusive, eu gravei aí pra vocês. Ele tava com 5% de bateria. Eu coloquei no carregador. E olha só, em alguns minutos. Eu não sei exatamente, mas vai estar aparecendo aí pra vocês. Depois eu gravei quanto por cento ele tava de bateria. Ele carregou muito rápido. 20 e poucos por cento. Em pouquíssimo tempo. Porque ele tem um carregador de 67 watts contra 20 do iPhone. Então, assim, a bateria do iPhone carrega bem mais lenta do que a bateria do Poco X4 GT. Então, aqui, se você deixar 10 minutos, 15 minutos na tomada, você tem quase 50% de bateria. Então, essa é uma das vantagens também do Poco X4 GT. E, assim, em termos de bateria, meio que os dois duram o dia todo, não sei o quê. Talvez dure um pouquinho mais do que um dia, mas o que adianta você ter que carregar meio dia? Carrega à noite e pronto, acabou. E é isso. Se você se interessar por qualquer um deles, vai estar o link na descrição, seja do Poco X4 GT ou do iPhone, né? Você tá com grana, hein, rapaz? Seja membro aí. Não é nem que tá ativado. Mas, enfim, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, galera. Valeu!